Você tem ouro para vender? Não perca mais tempo! Na aniversaria Carvalho Gold, compramos todo tipo de ouro, desde o melhor ao pior estado, seja mascotes, fios, brincos, anéis, colares, relógios e entre outros. Estamos prontos para avaliar e comprar o seu ouro com o melhor preço do mercado. E o melhor de tudo, garantimos uma avaliação justa e bons de indicação de 10%. E oferecemos serviços de atendimento ao domicílio. Na aniversaria Carvalho Gold, compramos todo tipo de ouro, mascotes, fios, anéis, desde o melhor ao pior estado. Iremos ao seu encontro e pagamos o melhor preço do mercado. Na aniversaria Carvalho Gold, onde você se torna parte da realeza.